Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e hoje eu estou aqui no consultório para mostrar para você que você pode turbinar o seu dente em casa. Eu vou fazer uma experiência incrível e você vai comprovar como é poderoso o creme dental, como é poderoso fazer a escovação três vezes ao dia. Se você ficou curioso para saber o resultado, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. Garanto para você que você não vai escovar a dente mais da mesma forma, você vai valorizar cada escovação que você fizer no seu dente. Então vamos lá, vamos lá, vamos fazer essa experiência LOL. Então vamos lá pessoal, vamos começar a experiência. Você primeiramente vai pegar três papeizinhos, no primeiro papel você vai colocar vinagre sem escovar, no segundo papel você vai colocar vinagre com creme dental ou escovação com creme dental e no terceiro papel você vai colocar vinagre enxaguar. E aí você vai pegar três potinhos, nesses três potinhos você vai preencher com vinagre, pode ser o vinagre de álcool ou vinagre de maçã. Dentro desses três potinhos você vai colocar um ovo cru, um ovo totalmente cru, não precisa de cozinhar. O que isso vai simular? Vai simular o seu dente na sua boca. O vinagre sem escovar vai ser aquela boca que a pessoa não escova os dentes. O vinagre vai agir como o ácido das bactérias no dente. No segundo pote você vai colocar o vinagre, mas você vai escovar com creme dental, simulando aquela pessoa que escova os dentes. E no terceiro pote você vai colocar vinagre, enxaguar com água, para simular aquela pessoa que só passa aquela aguinha depois do almoço na boca. Depois de duas horas você vai lavar simplesmente o terceiro ovo, que é enxaguar com água. Você vai simplesmente lavar ele e voltar para o meio que vai ser o vinagre. No segundo ovo, que é com creme dental, você vai enxaguar e você vai fazer o que? Você vai escovar como se fosse uma escovação de dente. Você vai pegar o creme dental da sua preferência, pode ser qualquer marca. E vai simular a escovação de dente na casca do ovo. Por quê? A casca do ovo é como se fosse o dente. Ela é feita também de cálcio. Então, a gente quer simular o que vai acontecer no dente quando a pessoa escova dente com creme dental. Depois disso, você vai voltar com o ovo no vinagre. Vai colocar ele submerso novamente no vinagre. E no primeiro lá que tem vinagre sem enxaguar, você vai deixar quietinho. Você não vai nem enxaguar, nem passar o creme dental. Como se fosse uma pessoa que não escova os dentes. Depois de um certo tempo, você vai de novo pegar o terceiro ovo, que é só enxaguar com água. Vai fazer aquele enxaguar com água pura e voltar com o ovo para o vinagre. Depois você vai pegar o segundo ovo, que é com creme dental. Vai enxaguar novamente e vai fazer uma nova aplicação de pasta de dente, de creme dental. Eu fiz isso três vezes no intervalo de três horas cada um. Novamente, você volta com o ovo para o vinagre. E o vinagre sem vinagre, você não vai fazer nada com ele. Depois da última aplicação de creme dental, eu deixei por oito horas os ovos imersos. Para simular a última escovação da noite. E olha só o que aconteceu com o ovo, que não foi feito nenhuma escovação e nem enxaguado com água. Ele simplesmente, o vinagre simplesmente fez desaparecer a casca do ovo. Está vendo? Ela se dissolveu totalmente. O terceiro ovo, que só foi enxaguado com água, não foi aplicado o creme dental. Ele teve uma redução da casca também bem grande, mas ainda preservou alguns pedaços da casca sem se dissolver por causa do vinagre. Dá para vocês verem aí que existem algumas partes com casca e algumas partes que foi dissolvida a casca também. Algumas partes mais duras. E o segundo ovo, será o que aconteceu com ele? Olha só que interessante, gente. A casca está totalmente inteira. Logicamente que foi, houve realmente um pouco de desgaste na casca, mas ela está totalmente íntegra. Ela não se dissolveu. Isso conclui que o creme dental realmente protege os dentes. Então, é isso pessoal. Não deixe de escovar os seus dentes, porque está comprovado realmente o creme dental com flúor vai proteger os seus dentes contra a cárie e as agressões da placa bacteriana. Gostaram? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau!